Denúncia de irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida aqui em Teixeira de Freitas. Você viu aqui no SBN Meio Dia que 34 moradias do residencial Padre José estão ocupadas por famílias de sem teto. Caso ganhou repercussão e a Câmara de Vereadores de Teixeira resolveu criar uma comissão para apurar aí supostas irregularidades apontadas pelo movimento do sem teto. Vereadores fizeram uma visita ao residencial. Moradores reivindicaram resolução de problemas junto aos moradores que estiveram nos residenciais Padre José 1 e 2 além de denunciar prováveis irregularidades. Muitos que conseguiram moradia não precisa, foi indicação do atual prefeito. Então eu não acho correto isso. Tem pessoas que tem 5 anos de cadastro e não conseguiu uma moradia. Tem pessoas que tem 4, 5 filhos, pessoas deficientes e morando na rua sem ter uma moradia, sem dinheiro nem sequer para pagar um aluguel. Então eu acho isso um absurdo. A gente convocamos os vereadores, a imprensa, fizeram a comissão para investigar realmente o que está acontecendo aqui. Porque isso não pode ficar desse jeito. A comissão formada por 5 vereadores veio averiguar denúncias de irregularidades aqui nos residenciais. O presidente da comissão afirma que os problemas fogem à normalidade e por isso a investigação será em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, não somente nesses dois. Diante de tanto questionamento, de tanta demanda, de tanta reclama, a Casa Legislativa formou essa comissão para averiguar essas demandas junto aos programas Minha Casa Minha Vida. E não só desse residencial? Com todos os outros teixeira de fritas. Todos que tiverem informação de irregularidade vão buscar. E chegando aqui hoje eu consegui ver que há diversos questionamentos que eu imagino que é mais grave do que nós imaginávamos, do que nós tínhamos conhecimento. Quais, por exemplo? A fala de que tem pessoas com, até mesmo advogada com casa aqui, pessoas de poder aquisitivo lá em cima, que não atendem o programa. O programa é para pessoas carentes. Agora nós precisamos saber como essas pessoas adentraram esse programa, sendo que eles não estão no perfil. Tem pessoas que são farmacêuticas, que são enfermeiras, profissionais liberais, donos de empresas. Então, a priori, a gente não está afirmando nada, mas essas informações já chegam a nós. E durante o decorrer do tempo nós vamos encampar aqui, realmente vamos trazer o nosso apoio legislativo, assessoria parlamentar, assessores de gabinete, para buscar essas informações.